PELOS PODERES X-MAY Apoio, restaurante Bussunda A melhor puxada da região Amei seu filho da puta Bom galera, eu agora entrei numa decisão e vou continuar A gente liga essas válvulas Bora ligar essas válvulas galera O jogo vai continuar até o zerar Porém, até o zerar o jogo e a gente não acaba só Até o zerar a série não acaba Até o zerar a série não acaba Abra só Ok Beleza, tem nenhuma filha Obrigado tio, você é bonzinho Obrigado tio, você é bonzinho Beleza galera, borra lá, borra lá Obrigado Tchau 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 E aí Tchau Tchau F тысячas Tchau E aí O que é isso aí? 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 Caralho, essa é a rápida. Cura, dá. Obrigado, seu filho. A gente tá aqui. O que é que é isso aí? O que é isso aí? A gente vai colocar um caralho, nem sei como é que é que é isso aí. Vem. Com ti no A. A, A, A. Com ti no A. Uh, é bom também. Vem. A gente já tá nos esgotos, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Ah, duas pilhas. Uma pilha muito firmeza. Eu acabei de vir para que eu sou muito idiota. O jogo me deu duas pilhas. É o máximo que pode pegar. O que é isso? É o modo difícil, galera. Opa, meu encheu. Eu quero ficar nisso aqui. Que droga! Por aqui, não. Que quebra. Cagaço! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou ligar no pé, não. Não posso ligar no pé. Só para ter uma olhadinha. Não basta nada, não basta nada. Calma, calma. Calma, calma. Não basta nada. Olha, galera. Eu nem preciso dar câncer. Eu faço direitinho. Ó, 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 ó. Ó, ó. 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 Ó, ó. Ó, ó. Agora eu entrei numa decisão e vou continuar. A gente liga essas válvulas. Bora ligar essas válvulas, galera. O jogo vai continuar até o zerar. Esperem aí. Até o zerar o jogo e a gente não acaba só. Até o zerar a série não acaba, ok? Até o zerar a série não acaba. Abra só. Hum. 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 Ok. Beleza. Dei nenhuma filha. Obrigado, tio. Você é bonzinho. Không. Quem é? O que é só? Não. Huleola? Vamos lá. Huleola. Lan. No. Calma. Isto. visão. O que é isso? Olha o história. Olha o história. Olha o história. Caraca, isso é rápido. Cura, dá. Obrigado já, filha. Vai de papo. Eu tenho que ir na minha mão. Fica de filha velho. Olha o cara, ensina isso, olha o que ele consegue. Olha o que ele está bem. Coge no A. A! 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 Coge no A! . . . . . . . . A gente já está nos esgotos, tá? Aqui, olha, aqui. Ah! Duas pilhas! Não, velho! A pilha muda. Jesus, cara! Acabei de vir para aqui, eu sou muito idiota. O jogo me deu duas pilhas. É o máximo que pode pegar. Porque a gente ficou mó difícil, galera. Opa, não enxergou. Que droga! Por aqui não, que quebra. Cagaço! Que droga, que droga! Corre! Olha, chega. Eu não vou ligar no pé. Não posso ter eu já. Não basta nada. Calma, 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 calma Olha, galera, eu nem preciso dar câncer, eu faço direitinho, ó, ó, ó Ó, a moleque, eu faço direitinho, eu preciso dar câncer Só que aí fica ruim pra você chegar, só que eu vou me mudar os escuros com o outro Por que não tá tão escuro assim, eu vou me mudar os escuros E aí, tu de novo cara, deixa eu pular Deixa eu pular E aí Tá, então eu vou te pular Tá, então eu vou te pular Uuuhiii Caraca Ai 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 Quem tá com a pena quebra, ó Ih 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 Pela espada de Udine Onde é que é a prainha? Ih Já acho que o próprio primeiro Ah! Ah! Oh! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.